Música Santa Maria é a cidade polo da região central e a quinta mais populosa do Rio Grande do Sul Por essa relevância, o governo do estado fez o repasse de oito novas viaturas para a Brigada Militar Além de Santa Maria, o município de Santiago também foi contemplado com três novos veículos que serão utilizados no policiamento ostensivo A entrega aconteceu nesta quinta-feira e contou com a presença do governador José Ivo Sartori Entregar hoje 11 viaturas mais potentes, mais modernas e com baixo custo de manutenção é uma maneira da gente enfrentar as dificuldades que estão aqui Fizemos isso primeiro na região metropolitana, que era onde os lugares, onde a criminalidade era maior E agora estamos indo entregar também para o interior Que são mais de 230 viaturas para o interior Sem contar aquelas que os próprios municípios nos auxiliaram a ter Como é o caso de Canoas, que entregou 25 viaturas Outra notícia importante para a região central foi a cedência de um imóvel que era ocupado pelo Daer para o Instituto Geral de Perícias de Santa Maria Santa Maria é de ser, não pela vontade só do secretário Mas pelo trabalho dos cidadãos desta cidade Um paradigma de cooperação e de enfrentamento Da violência e da insegurança em nossa cidade e no Rio Grande do Sul Parabéns Santa Maria por estes carros Parabéns Brigada Militar por estes carros Ainda em Santa Maria foi inaugurado o núcleo de mediação da Polícia Civil O espaço, localizado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher É considerado um marco para o município Principalmente numa perspectiva que vai evitar conflitos maiores posteriores Que é o que ocorre, às vezes um pequeno conflito Ele acaba se acentuando e até chegando a um delito mais grave Então eu acho que é importantíssimo para a Delegacia da Mulher aqui de Santa Maria E tenho certeza que daqui a um tempo nós vamos ter estatísticas, como as demais já tem Positivas de não reincidência de alguns casos e até mesmo de prevenção Positivas de não reincidência de alguns casos e até mesmo de prevenção Positivas de não reincidência de alguns casos e até mesmo de prevenção Positivas de não reincidência de alguns casos e até mesmo de prevenção Obrigado.